seit ce năm Marvel vou te aquecer, pode p'r e vai sentir prazer só eu e você, vem bebê, mexe pra mim ver vim que faz suas mãos, demorou esse bulgo fulgo voce já ctadoso e a muito tempo eu do mucco Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha só, olha só 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 Olha só A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei 固执下你 固执押韻的胖皮 固执幼稚的涯 industrie 送走進煘車位 固执欲逸的底下 固执懵動的美麗 Não estou me atender, de repente me viaja Diz quando eu tenho certeza. Eu não estou meiltredada. Eu tenho medo. Você tem muita muita. Você tem muita. Você tem muita. Mas eu estou vivendo. Eu estou vivendo. Eu estou vivendo. Diz quando você tem tanta um desfile. Eu sou um reto frio. Se você tem muito. E você tem um desfile. E você tem uma coisa. Eu estou vivendo. Eu tenho medo. E aí I gotta sleep I gotta sleep I gotta sleep I gotta sleep 固执 幽执的离析 固执 不了的有趣 平均淡淡 关注你的情绪 固执 声音的意义 固执 红荡的声音 遥遥红荡 思绪 生的意义 一直以后 未曾拥有目标 固执的心底 我却有你的魂 你的魂 你的魂 你的心 固执 幽执 固执 洋飞 洋飞 远光的意义 一直不断心思绊 触触可及的虚拟 背着我相证 比想自己相遇 优优优独播 你一直不断心思绊 触触可及的虚拟 背着我相证 比想自己相遇 看着我转 遥陪优独播 偶尾 提论 美食 辅长 初音乐 优优独播 优独播 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 Hey, hey, hey 走得也尽情也想滋味 从未卸下风味 不如早中把我向外推 差点流碎 在你眼中我是谁 你想我代替谁 彼此交换气味 爱当头不能从身体里 在我眼中你是谁 让被爱的阻力 Tình cảm này khó nói Điều thật sự chẳng thể giấu nữa Thôi đừng lo em hứa Dần sẽ từ chối anh nhẹ nhàng Tình cảm này khó nói Điều thật sự chẳng thể nghe cháy Tình cảm này khó nói 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 Tình cảm như ela� Harmon Thật sự chẳng thể nghe chương trình Thế giúp em khó nói Giúp mình Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A城市 de vizinha, a corrida de unha. Você está em um lugar muito alto, ela se torna alta oque. Você está no final do céu, ela tem um lugar certo de que você está. Você tem alguma coisa de medo? Você está em um lugar de empolgador, você está em um lugar certo de que você está. Você está em um lugar muito alto, eu vou ser um lugar certo de que você está. Eu vou te dar um abraço A liga é uma liga é uma amorosa Eu sou o tipo de vento desse, wow Out of front of you, front of you Eyes hella tight You can call me Mr. Chang Chang I know sugar daddy I'm the driver with the sugar sugar Feared specks of vento Some need to treat them, know it's full of sputters Me the actual baby daddy For a friend of her husband Let them take him shopping Guess I can't buy you no way I'll take you a take of see that I thought that we had to take Cause everybody know I'm cheating Now I'm the wild horse Open开了我 已經對暖色的上層 再也看不到彩虹的顏色 雖然模糊了你 但我看清了自己 手在諾言里偏著自己 Oh 為什麼 抽不出口 難道分水就不能錯綁 為什麼你要遠走 結果這就是你分手的解鎖 如果讓你出現為我 你會不會愛我 愛情讓人擁有的快樂 也會帶來折磨 曾經和你一起走過 穿梭中的愛河 已經被我淚水淹沒 變成豐富的愛河 你會不會愛你 好想要 我會想要 A CIDADE NO BRASIL 一支最暖色的相撞 她也看不到彩虹的颜色 虽然模糊了你 但我看清了自己 守在诺言里骗着自己 Oh 为什么说不出口 难道分手就不能做的 为什么你要远走 如果这就是你分手的借口 如果让你重新爱过 你会不会爱我 爱情让人永远快乐 也会带来折磨 曾经和你一起 做过传说中的爱河 已经被我泪水淹没 变成痛苦的爱 也会不会爱我 嘿 É por isso que eu vi deixei de uma porca Eu não entendi, eu entendi o amarelo depois de um ano De um tempo me мешou fazer depois. De um tempo me previsto. No cuida, nem me esqueci Mais sempre sempre. Eu não acredito sé porque um homem De um tempo me lembro. Eu não acredito sé porque um homem Mas eu nunca me lembro de mim Eu já me lembro de mim Desde o tempo que eu já me lembro Deu me lembro de mim Mas eu me lembro de mim Você me olha o meu meu tio Ele tem um grande Tão toda de mim Você se sabe sobre mim Me reforçar em meu coração E eu tenho um amor de mim Eu colo de mim E eu não me lembro Eu não me lembro Senão pesa Peça a cada dia Em entende When I conductor I сказал Julio Exactly De vez savez O que é isso? E eu não posso não ficar Eu não posso ir embora Seguindo, eu não posso ir Tô a mão de mim Eu não posso ir embora A CIDADE NO BRASIL 却始终忘不掉 你盖我的眼睛 穿过了夕阳的日海 想找谁能把你取代 不知你曾遇过我的 那种不爱 逃过了回忆的航海 寂寞却渊渊不过来 我说不及 无法脱开 我承认是我太依赖 像可不懂事的相爱 挥霍掉我们的未来 才习惯来 我承认后悔的伤害 包开已得到我的坏 直到父亲 却会忍耐 你不在 我承认 我承认 我承认我把你带了 我承认都我们了 我承认我把你带了 Música X my 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 I have my 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 I have never felt for that I have my 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 E aí O que é isso? O que eu não sei? O que eu não sei? O que eu não sei? Eu não sei se lembrar. It's just time to shine But I don't know what it's all about Now I'm back here to be a separate kid Yeah! Yeah! It's just time to shine Yeah! Yeah! It's just time to shine Yeah! Yeah! It's just time to shine Yeah! Yeah! Upside down on this side out I'm about to show all you folks what it's all about Now it's time for me to get on the bike And make this baggy party pipe I'm taking it back to the old school Cause I'm a old fool So cool if you won't fly What? Baby let me say so Mônica You crazy to talk about 这些点时间快到让你根本听不下 我越来越害怕 你眼睛眨眨眨 他们都说你来自细语故事的神话 也听我打满吗 还是根本放不下 在钱包里面你的照片一直没变化 请记住我的话 我为你的牵挂 不满满了 我最爱的 Mônica Yeah! 如果温柔全面 你会模糊你的脸 叫送你 天眼 我都说了一万遍 你转身又不见 只能 想你 默念 我都说了一万遍 你转身又不见 只能想你默念 我都说了一万遍 你转身又不见 你转身又不见 我都说了一千年 在了一次 É ainta para junto, mais era diferente. É ainta para junto, mais era diferente. Você colocou o instinto me sangria, 61 anos na teia, E sombriu da unha É que eu soubriu Eu soubriu da sua É que eu soubriu É que eu soubriu É que eu soubriu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por assistir 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 我们的爱都木马 心中有路马 不再熟悉了 或许已经冲击 让你坐坐飞行里 我的世界里 你会不会在那里等待着滴命 关掉所有的风景 是你给我的快乐 此刻空气 只要说你才是最后一样的游戏 我们的爱都木马 心中有空的 不再熟悉了 或许已经是最后一样的游戏 或许已经冲击让你坐坐飞行里 我的身体里 你会不会在那里等待着滴命 我们的游戏我会不会在那里等待着滴命 我们的游戏 1, 2, 3, myself 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 1, 2, 3, myself